Oiê, eu sou a Detremura das redes sociais e tô aqui pra dar dicas pra vocês fazerem uma boa redação no Enem ou em qualquer vestibular que vocês forem prestar, beleza? Antes da gente continuar, vou pedir pra subscrever no canal. Quem já é inscrito, ative as notificações pra não perder as novidades e já dá um joinha no vídeo pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá. Gente, primeira dica. Claro, vocês vão chegar na sala de exame, vão receber a prova. Primeira dica, já lê a prova de redação. Acredito que todo mundo faça isso mesmo, porque quem é que vai aguentar a curiosidade, né? A gente quer logo saber do que se trata a prova. Então, leia a prova e pense sobre o tema. Pensar sobre o tema, gente, é diferente de pensar sobre o texto. Se você começa a pensar sobre o texto, já começa a formular o texto na sua cabeça, você vai ficar muito engessado naquela sua primeira ideia. Deixa o texto pra depois da prova. Você lê o tema da redação, pensa um pouco sobre aquele tema, deixa aquilo de lado e vai fazer as outras questões da prova. Que na prova de redação tem outras provas junto. Vai fazer. Porque enquanto você estiver fazendo a prova, aquele assunto que você lembra daquele tema, vai estar voltando a sua cabeça, você vai estar buscando novas informações, aquilo vai estar, a sua mente vai estar se movimentando em torno daquilo, daquilo que você leu. Então, leia o tema, pense no tema e vai fazer a sua prova. Depois que fez a sua prova, aí sim você volta pra redação. E antes de começar a escrever o texto, novamente, pense sobre o tema e não sobre o texto, certo? Seja qual for o tema, evite ideias extremistas, evite ideias discriminatórias. Em exame de redação, homofobia não tem vez, gordofobia, racismo, machismo, não use ideias radicais, seja o mais neutro possível, entendeu? Porque você não sabe, primeiro, qual é a opinião pessoal do examinador. Se for contra a opinião pessoal dele, o texto pode até estar muito bom. Mas a sua nota vai cair sim, porque ele é um ser humano como você. Então, evite assumir posições muito radicais dentro de um texto de redação pro Enem, beleza? Começando o texto. Vocês já estão cansados de saber estrutura, então eu não vou ficar aqui passando regrinha de estrutura de texto, não. Isso vocês já sabem, ou pelo menos devem saber. Então, eu vou passar pra vocês a seguinte dica. Escreva como se você estivesse contando alguma coisa pra alguém. Só comece a desenvolver o texto como você fala, como se você fosse dar uma palestra sobre aquilo, como se você tivesse que ensinar pra alguém o que você sabe sobre aquele tema. Lógico que você não vai conseguir colocar tudo que você pensa, você tem que resumir, mas os pontos que você considera mais importantes, é bom que estejam ali. Se preocupe sempre com a coerência de pensamentos. Depois leia pensando que você nunca leu aquilo antes, que você não sabe nada daquele assunto, e se aquele texto que você escreveu é informativo o suficiente. Então, escreva e depois leia. Escreva como se estivesse falando, e leia como se estivesse ouvindo. Não tem erro. E no mais, gente, é manter a calma. Se você... Um truque que eu sempre usei, sempre funcionou demais comigo, quando você tem dúvida sobre a grafia de uma palavra, você escreve as duas palavras das formas que você acha que pode ser. Uma delas você sempre vai achar meio esquisita, e vai ser a errada. Você vai falar, não, essa não está certa. E aí você vai na certa. Gente, funciona comigo demais. Porque até hoje, eu leio bastante, já li muito na vida, leio bastante até hoje, mas de vez em quando dá uns brancos de como escreve uma palavra. Se a gente está sem o corretor do celular, amigo, é papel e caneta, escreve as duas palavras, que você vai saber qual é a certa. Intuitivamente, ou não, você vai saber qual é a certa. E é isso. Eu vou deixar alguns exemplos aqui de umas pegadinhas muito comuns, de uns erros muito comuns na língua portuguesa. Um erro que o pessoal comete bastante, que não é para mim fazer. Mim não faz nada. Eu não vou sair de casa para mim fazer o Enem, porque mim não faz nada. Eu não sou índio. Quem faz sou eu. Eu vou sair de casa para eu prestar o Enem. O meu celular é para eu entrar na internet. A nota do Enem é para eu passar no vestibular. Mim não faz nada. Todo mundo fala, ai, tô saindo para mim prestar o Enem. Ai, gente, isso até dói. E se você fizer uma redação e o examinador tiver a noção que você sabe disso, você já vai sair muito na frente, porque a maioria erra. A maioria não sabe que o certo é para eu fazer. professoras de português, o que está acontecendo? Vamos acordar. Vamos ensinar nossos alunos. Outra dica que eu dou para vocês é depois de escrever o rascunho, dá uma lida, já corrija ali no rascunho tudo que estiver errado, que na hora de passar limpo, você passa com calma, com tranquilidade, corrigindo aquilo que você acha que não está legal, beleza? É isso aí, gente. Se gostou do vídeo, compartilha nas redes sociais com seus amigos que vão prestar. Ajuda aí o pessoal e me ajuda também, beleza? Beijos, boa sorte. Estou torcendo por todos os meus seguidores no Enem e em todos os vestibulares. Beijos, beijos, beijos.